Olá, amigos! Espero que vocês estejam muito bem, estejam todos em paz, estejam todos com saúde. É muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, na proximidade do Natal, conversando sobre Jesus. Jesus que muito curou o corpo físico, mas também muito curou a alma. E hoje o tema da nossa palestra é exatamente esse, Jesus e a cura do Espírito. Muitas passagens do Evangelho, muitos ensinamentos de Jesus, nos mostram a cura do Espírito. Vamos começar pela mulher adulta. Está em João, capítulo 8, Jesus estava no templo, conversando, fazendo a sua pregação a todos aqueles que estavam à sua volta. E os fariseus apareceram trazendo uma mulher que foi vista em Adutério. Então, se aproximaram do Cristo, que estava calmamente, tranquilamente, escrevendo na areia, escrevendo no chão, na areia. E eles trouxeram aquela moça, aquela mulher, para perto do Cristo, porque eles queriam tentá-lo. Eles queriam ter um motivo para depois o julgarem. Não é? Então, eles disseram ao Cristo, Senhor, esta mulher foi pega em flagrante em Adutério. Pela lei mosaica, nós devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que diz para fazermos? Jesus permaneceu ali, tranquilo, fazendo o que estava fazendo. E eles continuaram na pergunta, até que Jesus olhou para todos e apenas disse, Atire a primeira pedra, quem nunca pecou? Conclusão? Um a um foram largando as suas pedras e foram deixando aquele local. Só restando os que estavam aprendendo com o Cristo, ouvindo suas pregações, e a mulher adúlteras. Então, Jesus chegou na mulher adúltera e falou, perguntou a ela, Mulher, cadê os seus perseguidores? Ninguém te condenou? E ela, não, Senhor. Pois bem, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Outra passagem do Cristo, a parábola do filho pródigo. Então, o rico fazendeiro, um proprietário de terras com os seus dois filhos, o filho mais novo exigiu a partilha dos bens, porque ele queria a sua parte e queria seguir no mundo. Queria viver suas aventuras, né? E o pai, então, assim fez. Dividiu nas partes correspondentes, entregou a parte do filho mais novo. E este foi embora, foi embora para longe, mudou de país, foi viver a sua vida. Viveu do jeito que quis, usufruiu de todo o seu dinheiro, usufruiu dos prazeres terrestres, das paixões terrestres, enfim, viveu como quis. Mas, claro, como consequência, chegou o momento em que ele perdeu todo o seu dinheiro. Ele não tinha mais nada. Então, ele conseguiu ali na região que ele se encontrava, ele conseguiu um emprego, começou a trabalhar cuidando dos porcos, de um fazendeiro ali local. Mas, era muito difícil a vida, ele passava fome, ele percebia que a comida dos porcos era melhor que a comida que ele tinha para se alimentar. Então, ele começou a refletir, começou a ter o arrependimento, né? De ter deixado a casa do seu pai, com certeza, e começou a refletir. Mas, o meu pai, ele tem muitos serviçais, né? Assalariados que trabalham para ele na terra, e se alimentam muito bem, tem sobra, fartura de pão, e eu aqui passando fome. Então, ele resolveu retornar à casa do seu pai. Mas, é claro que ele tinha medo de como seria recebido, né? Afinal de contas, ele fez com que o pai repartisse os bens, porque ele queria sair dali e viver a sua vida em outros ambientes. Mas, ao se aproximar da casa do pai, o pai, vendo-o, correu a seu encontro e o abraçou muito e o beijou muito, o recebeu com todo carinho, com todo amor. E ele disse, então, ao pai, mais ou menos assim, Pai, muito eu errei e pequei diante do céu e diante de ti. Sei que não sou digno mais de permanecer em sua casa. Mas, deixe-me trabalhar, então, como um dos seus assalariados. Foi assim que ele falou para o pai. Mas, o pai não quis saber de nada disso. Chamou alguns de seus serviçais, pediu que matasse um novilho muito bom, o melhor novilho que ele tinha, para fazer, então, um grande banquete com esse novilho. Era uma festa, né? Da chegada do retorno do filho à sua casa. E o irmão mais velho, que estava trabalhando na lavoura do pai, quando retornou à casa e viu aquele banquete, viu uma festa e não entendeu nada do que estava acontecendo. E perguntou a um dos serviçais, o que está acontecendo aqui? E foi informado, então, do retorno do seu irmão. Ele não quis nem participar da festa, não quis se alimentar do banquete, não entrou na casa. O pai, então, foi conversar com ele. Ele estava muito revoltado, o filho mais velho. E falou assim para o pai. Eu não abandonei você. Eu não pedi a minha parte dos bens. Eu fiquei aqui. Eu sempre fui obediente. Eu trabalhei direito, fiz tudo o que você me pediu. E você nunca me cedeu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aí o meu irmão retorna, depois de ter perdido todo o seu dinheiro, e você faz um banquete com o maior novilho, com o melhor que nós temos aqui na fazenda. Então, ele estava muito revoltado. Mas o pai, tranquilamente, pacientemente, argumentou com o filho. Filho, você esteve comigo. Nós nos alegramos sempre da nossa presença um do outro. Nós nos deleitamos com as farturas das nossas terras, com as boas comidas. Mas o seu irmão, ele estava perdido e se encontrou. Outra passagem do Cristo que nos traz muito ensinamento. A história de Maria de Magdala. Ou Madalena. Maria de Magdala, porque ela chegou na cidade de Magdala, e ali ela se fez. Uma mulher muito bonita, elegante. Ali, então, ela fez a sua vida. No seu palácio ali, ela recebia muitos homens de poder, de riqueza, ricos proprietários de terras, funcionários de alto escalão, de heróides. Enfim, ela tinha toda essa influência. E eles iam lá atrás dos prazeres da carne, e em troca lhes davam joias, ouro, prata, perfumes, presentes. E assim era a vida de Madalena. Ela tinha beleza, ela tinha uma fama, Ela tinha certa influência. E ela tinha riqueza. Mas ela não era feliz. Maria de Magdala era uma pessoa triste. Uma mulher que sofria muitas influências espirituais. Por dias, ela passava cabunhada, melancólica, deprimida. Certo? Então, não era, com certeza, uma pessoa feliz. Nós temos também, nas passagens de Jesus, Quantos casos que Jesus separou o obsessor das pessoas? Quantos casos de desobsessão Jesus conseguiu com uma palavra, com um toque? Certo? E nós não podemos esquecer também, Que mesmo depois de sua crucificação, Trinta, trinta e poucos anos depois de sua crucificação, Também Paulo, que é um desconhecido, né? Por Saulo de Tarso, porque era da cidade de Tarso, Perseguidor, implacável dos cristãos, Indo a Damasco, na entrada da cidade, Teve a visão do Cristo, Que chegou para ele e dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir desse instante, daquele momento, De ver Jesus e de ouvir as palavras de Jesus, Saulo de Tarso, então, Teve a sua modificação instantânea, Imediatamente, ele começou a seguir a Jesus. E depois, né? No meio da sua trajetória, Veio a se tornar, então, Paulo de Tarso. Todas essas passagens, Todos esses ensinamentos do Cristo, Todas essas personagens, né? Que passaram por Jesus, Naquele momento em que ele estava encarnado Conosco aqui na Terra, Então, todas essas passagens, O que que elas nos oferecem de ensinamento? Ora, Todas as palavras do Cristo, Todas as suas atitudes, Todo o seu comportamento, Nada, nada passa da vida de Jesus Que não tenha grandes e profundos ensinamentos para nós. E com essas histórias todas também. Então, aqui, Jesus, Com tudo isso que aconteceu, Com todas as suas parábolas, Com todos os seus ensinamentos, Ele queria nos passar a importância Da cura do nosso Espírito. Certo? Jesus muito curou os corpos físicos, Mas, Ele deixou muito claro para nós, Que a cura principal, É a cura da nossa alma. Porque o Espírito Trabalhado, O Espírito consciente De suas obrigações, De suas responsabilidades, O Espírito trabalhado Nos bens morais, Edificados no seu íntimo, É um corpo saudável, É um Espírito Tranquilo para seguir adiante A sua caminhada. E é isso que Jesus vem Nos mostrar com todas Essas curas do Espírito. Porque todos aqui, A mulher adúltera, Maria de Magdala, Os obsidiados, Paulo de Tarso, O filho, Pródigo, O filho que retornou, E também o filho que permaneceu, Todos eles, Eles não tinham doenças físicas. Não. Eles eram saudáveis. Mas a doença estava no Espírito. A doença era na sua intimidade, Era nos seus conceitos, Era na maneira como ver a vida, Era na maneira como viver, Né? Essa vida. A maneira como se relacionavam Com as outras pessoas. São os orgulhos, As vaidades, As incompreensões. E quem não as tem? Não é mesmo? Quem não as tem? Hoje também, Vivemos, Apesar de todo esse tempo, Entendendo Cristo, Vendo as passagens do Cristo, A presença do Cristo entre nós, Nós ainda cometemos todos esses deslizes da alma. E Jesus lá, Mais de dois mil anos atrás, Já estava nos mostrando a importância da nossa reforma íntima, Da nossa transformação. Porque essas personagens, Porque essas personagens, Elas não tinham doenças físicas, As doenças, Eram doenças morais, Eram deficiências morais. E são as mais difíceis de combater. Então, Em todas essas histórias, Jesus nos ensinou a indulgência, Não é? Quando falou para aqueles irmãos ali, Que se, Quem não tivesse, Então, Nenhuma culpa, Nunca tivesse cometido nenhum erro, Nenhum pecado, Que atirasse, Então, A primeira pedra na mulher adúltera. Ou seja, Ele quis nos mostrar, Que temos que ser indulgentes com os erros dos nossos irmãos, Porque nós também cometemos erros, Tantos ou mais, Iguais ou maiores. Esse é um ensinamento importantíssimo. Na parábola do filho pródigo, Quando o filho retorna com medo, De como seria recebido por aquele pai, Ele mostrou, então, O perdão. O pai que perdoou o filho, Não é mesmo? O irmão mais velho, Que revoltado, Tinha que compreender O perdão desse pai a esse filho, E perdoá-lo também. Então, É o perdão, A maior característica, E ensinamento dessa parábola. Nos casos de desobsessão, Jesus nos ensina o que? Que nós temos que orar, E vigiar, Em todos os casos, Mas vigiar as nossas condutas, Vigiar os nossos pensamentos, Para que a nossa sintonia seja a melhor possível, Para que não recebemos, Não possamos receber essas influências dos obsessores, Não darmos margem, Abrir o campo para que essas obsessões aconteçam. Certo? Só que, é claro, Tudo ele disse ali da maneira como as pessoas daquela época, A humanidade daquela época poderia compreender. Na Maria de Magdala, Ela com medo também, Claro, De como seria aceita pelo Cristo, Porque ela teve uma transformação muito grande, Uma transformação muito grande, Ela vivia daquela maneira, Tinha tudo material ao seu redor, Tinha tudo a seu favor, Vamos dizer assim, Da parte material, Mas era uma tristeza profunda, Com muitos obsessores. Como ser feliz dessa maneira? Como ter um espírito feliz e saudável dessa maneira? Impossível. E ela ouviu a Cristo, Uma serviçal, Um dia conversando com ela, Contou, De Jesus, Do que estava acontecendo, De suas palavras, E ela quis muito ouvir Jesus. E ela escutou, Ela foi até o local, Que Jesus estava pregando, Certa feita, E ali ela escutou o Cristo, E nesse momento ela se transformou. Ela se transformou, Porque ela encontrou, Aquilo, Que ela não tinha em toda a sua vida. Por mais que tivesse do exterior, Ela encontrou a felicidade verdadeira, Naquelas palavras de Jesus. Ela encontrou a paz que ela não tinha. Então ali ela se transformou, Abandonou aquela vida, Abandonou a sua riqueza, As suas joias, Os seus presentes caros. Ela abandonou aquilo e foi seguida a Jesus. Não foi fácil ela ser aceita, Nem por todos os apóstolos, Pela vida que ela levava, Por ser mulher, Todo aquele contexto da época, Que a gente compreende. Mas Jesus sempre a aceitou, De braços abertos. E ela foi uma grande missionária, Uma grande discípula, De Jesus. Vamos assim dizer. E no final da sua vida, No seu apostolado, Porque Maria Madalena, Também seguiu o seu apostolado, Seguiu falando do evangelho de Jesus, Da boa nova, Como os outros discípulos. E ela se encontrou ali, Com um grupo de leprosos, Que eram sempre afastados, Abandonados pela sociedade, Pelas famílias. E ali ela começou a falar de Jesus, Para aquelas almas doentes, E com corpos também doentes. E foi um limitivo, Tanto para ela, Falar do Cristo, Passar essa verdade, Que ela descobriu da boca do Cristo, Não é? Das palavras do Cristo, E passar para aqueles irmãos, Que estão de sofrimento. E ela seguiu com eles. E foi falando, E foi explicando, E outros começaram a aparecer, Inclusive, Depois de um tempo, A Maria de Magdala, Ela também contraiu a lepra, E desencarnou pela lepra. Mas de alma feliz, De alma em paz, Por quê? Porque ela compreendeu a Jesus. Então, tudo isso, Todas essas histórias, Todas essas personagens, Que passaram pela vida do Cristo, Durante o seu apostolado, E depois dele também, Depois dele a gente diz, Depois da crucificação, Porque o apostolado do Cristo, Está aí. Cristo está vivo, Está atuante, Entre nós. Isso que nós temos que compreender, E ter em nosso coração, Em nossa consciência. Cristo está conosco. Cristo está ainda, Nos curando. Não é? Então, Tudo o que aconteceu, Naquela época, Foi para nos mostrar, Que nós precisamos, Curar o nosso espírito, Mas só curamos o nosso espírito, Através dos ensinamentos, Do Cristo. E ele já deixou, Muito claro, Que ele é a videira, E nós somos os ramos. Não florescemos, Sem estar junto de Jesus. Palavras do Cristo, Para nós. Então, Nós temos que compreender, Que ele é o nosso caminho, Ele é o nosso guia e modelo, Como nos ensinou, Os espíritos, Na codificação, Da doutrina espírita. Então, É a ele, Que devemos seguir, Para nos transformarmos, E nos transformarmos, O nosso íntimo, Curando o nosso espírito, Dessas chagas morais. Porque só assim, Vamos abrir o caminho, Para o reino de Deus, Que é o reino do amor, É o reino do espírito, O reino da paz. Certo? Então, É isso que Jesus, Está sempre nos ensinando, Em cada palavra, Em cada gesto, A cura do nosso espírito. E na lei, No livro dos espíritos, Questão 918, Kardec já perguntou, Nessa questão, Os espíritos, Então, Qual seria, O atributo, Ou, As características, Qual ou quais, As características, Pelas quais, Nós poderíamos, Definir, Um homem, Como sendo, Um homem de bem. E os espíritos, Nos dizem, A resposta, É até que longa, Mas, Resumindo, Nós temos que ter, Benevolência, Para com todos, Né? Sermos bons, Sermos bons, A todo momento. Indugência, Né? Ou seja, Como a da mulher adulta, Que Jesus nos ensinou, Indugência, Indugência, Compreender os erros alheios, Os equívocos, Dos nossos irmãos, Porque nós também o cometemos. E perdão de todas as ofensas. Praticar o perdão, Dentro de nós, Perdoar os nossos irmãos, Perdoar aqueles que nos ofendem, Né? É, Tratar o mal, Apenas com o bem. E é isso que todas essas histórias, Todas essas passagens, Todas, Né? Que nós encontramos no evangelho, Dos discípulos, Né? Todas essas passagens, Vêm nos trazer isso, Esses ensinamentos, A importância da nossa reforma íntima, Né? Nós somos as varas, E Jesus é a videira, Mas sem estarmos, Atrelados, Unidos ao Cristo, Seremos galhos secos, Não daremos frutos. Então é só seguindo a Jesus, Que daremos os nossos frutos, Nossos bons frutos, E tornaremos o nosso espírito, Saudável, E seremos felizes, É isso que Jesus espera de nós, Nós somos criados, Né? Pelo Pai, Para sermos felizes, Plenamente felizes, Mas é só através de Jesus, Seguindo os seus passos, Os seus ensinamentos, Porque ele é o nosso guia em modelo, Né? Então, meus amigos, Nós estamos bem próximos do Natal, E essa época, Todos sabem, É uma época em que nos tornamos mais solidários, Né? Pensamos um pouquinho mais, Nas pessoas à nossa volta, Por quê? Porque a lembrança de Jesus, Né? No dezembro, Chegando a época do seu nascimento, Que comemoramos o seu nascimento, A lembrança de Jesus, Se torna mais viva, Dentro de nós, Sempre foi assim, Né? Todo ano isso acontece, Então vamos aproveitar, Este momento, Em que a lembrança de Jesus, Está muito viva em nós, Né? Somente nesse tímulo tão difícil, Que a humanidade está passando, Não é mesmo? Vamos refletir, Sobre os ensinamentos do Cristo, Vamos refletir, Vamos refletir, Sobre tudo, O que ele deixou para nós, Com as suas palavras, E seus exemplos, Jesus nos pede, A transformação íntima, Não apenas por pedir, Ele pede, E tanto se esforçou, E se esforça, Para a nossa transformação íntima, Porque ele sabe que é o único caminho, De atingirmos o reino de Deus, E através da nossa reforma, Da nossa transformação, De deixarmos de lado, Esses sentimentos infantis, Esses sentimentos equivocados, Atitudes equivocadas, E seguimos o ensinamento do Cristo, Então Jesus quer esse nosso bem, Ele é o nosso irmão maior, Ele é o nosso mestre, Não é? Ele sofreu tanto, Para nos mostrar tudo isso, Só que tem algo, Que ele nos disse, Que nós precisamos, Da nossa transformação, Nós precisamos compreender, Essas verdades, Mas, Temos que ter, Olhos de ver, E ouvidos de ouvir, Não é apenas, Reconhecendo, A vida de Cristo, Entre nós, É reconhecendo, A importância, Que ele tem para nós, Né? O maior espírito, O espírito crístico, O maior espírito, Que passou, Aqui por nós, Por essa humanidade, É o nosso exemplo, O nosso guia, Mas não basta, Apenas, Temos, Essa ideia, Embutida, Em nós, Não, Nós precisamos, Verdadeiramente, Termos, Olhos de ver, E ouvidos de ouvir, As suas mensagens, As suas palavras, As suas atitudes, Seus exemplos, É isso que Jesus espera de nós, E é isso que nós temos que buscar, Porque, Apesar de tantos equívocos, Equívocos que cometemos, Apesar de ainda sermos tão infantis, Diante das leis de Deus, E diante do nosso caminho a seguir, Ainda pedalamos tanto, Naquelas mesmas atitudes, E mesmos erros, Que cometemos já no passado, Apesar de tantos desvios, Dessa lei, Que nos regem, As leis do nosso Criador, Jesus espera este momento de nós, E como aquele pai, Abastado, Da parábola do filho pródigo, Jesus estará sempre, De braços abertos, Pronto para nós receber, Assim, Que tivermos, Olhos de ver, E ouvidos de ouvir, Vamos então refletir sobre isso, Meus amigos, Meus irmãos, Este momento nos pede, Essa reflexão, Né, O momento próximo ao Natal, O nascimento do Cristo, Pede essa nossa reflexão, Cristo nasceu, Nós sabemos, Mas será que Cristo nasceu, Dentro de cada um de nós? Será que mantemos, Vivos, O Cristo dentro de cada um de nós? É necessário que façamos essa reflexão, De olharmos para dentro, Para o nosso íntimo, Não é? Refletirmos sobre tudo isso, E trabalharmos o nosso Espírito, Como ele nos ensinou tão bem, Como ele nos mostrou tão perfeitamente, Vamos analisar esse momento, Vamos acalmar o nosso coração, Nesses dias, Vamos orar a Jesus, Para que possamos ter, Sabedoria de entendimento, Para que a nossa consciência, Se amplie para essas verdades, O nosso coração, Se transforme, Nos sentimentos, Mais puro, Que pudermos sentir, E Jesus estará ali, A nossa espera, Porque ele está vivo, E atuante no meio de nós, Basta então, Que a gente dê a chance, Que a gente demonstre, Essa boa vontade, De nos voltarmos a ele, Eu desejo a todos, Um Natal muito bom, De muita paz, De muita luz, Fraternidade, De muita reflexão também, Principalmente, Que Jesus abençoe a todos, Obrigada, Pela atenção de vocês, Dois, De muita luz, De muita luz, Obrigado.